E a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre teve uma pequena retração. O indicador calculado pela Fundação de Economia Estatística passou de 11% em setembro para 10,8% em outubro. Mas segundo especialistas, essa relativa estabilidade esconde um grande número de desempregados na capital e arredores. Para Thaís e para Jairo, tudo segue igual. Eles estão há mais de um ano procurando emprego. Para mim o que vem está bom, porque está difícil. Acredito que é pela crise do país. Essa crise que a gente está vivendo aí não está fácil. O que acontece com eles reflete o que foi constatado pela pesquisa de emprego e desemprego. Hoje a região metropolitana tem cerca de 209 mil desempregados. Para os pesquisadores, os dados levantados mostram que a situação está parecida com a da década de 1990. Quando nós analisamos os dados nos últimos 12 meses, verificamos que as ocupações que estão sendo geradas, que também já estamos divulgando isso nos últimos meses, são os trabalhadores autônomos, são os trabalhadores sem carteira assinada e o emprego doméstico. Esse trabalhador autônomo é o que tem demonstrado a maior queda do rendimento médio e que, portanto, nos remete ao que ocorreu no mercado de trabalho na década de 90, que de fato eram essas ocupações que estavam sendo geradas de uma forma precária e com rendimento mais baixo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores da Fundação de Economia e Estatística, do Diese, e da Fundação Gaúcha do Trabalho, reuniram dados de 7.500 residências, que são pesquisadas todos os meses. A metodologia aplicada é recomendada pela ONU e os recursos vêm do governo federal. Todo mês, a Daurilha entrega os dados que coletou fazendo entrevistas nos domicílios. Ela faz a pesquisa desde 1992, quando a PED começou. Não importa a informática, te dá tudo, tu vai lá, busca nos Googles as informações, mas se não tiver o trabalho de campo, a importância do trabalho de campo é que é o fundamental. Porque tu pode obter um resultado, ler o resultado na mídia, mas aqui, por trás daquele trabalho, tem sempre, eu sempre digo, tem sempre um aregó suando para obter aqueles informados. As informações, o que é fundamental para a pesquisa é o campo. Sem campo, não há ciência. Sem ciência, não há desenvolvimento.